Gente, eu não tô conseguindo gravar histórias, vocês não tão entendendo. Todo lado sai aqui pra fora, eu não tô conseguindo gravar. Já foi entregue o certificado do Silvio, eu tô dando vista muito boa pra vocês, muito boa mesmo. Deixa eu terminar aqui o evento, que eu volto aqui pra falar com vocês. A gente vai ter muita coisa pra conversar, eu já me encontrei com o Silvio, deu um abraço muito bom. Gente, tô muito emotivo, vocês não tão entendendo, tô conseguindo gravar. No momento, já tá entregando o certificado dos meninos e aí o Alex tá chamando o responsável no palco. E olha que eu já tô chorando de agora. Sendo um agente transformador do lado de cada um, porque eu acredito na autonomia de vocês. Muito obrigado. Aplausos Ele chorou bastante por causa de você no início. O Silvio foi uma luz na expedição 21. Ele iluminou muitos caminhos nas equipes. Foi um cara muito honesto, que foi ponte e amigo de tanta gente. Se preocupava 24 horas com todo mundo. E eu quero que vocês recebam com uma salva de palmas o participante. Simbora Silva Silva Aplausos Vê Silvio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL